Ela é a voz oficial do canal GNT, da Latam, do Aeroporto Internacional de Guarulhos, das lojas americanas, do Cinemark, entre outras, mas ela é tão versátil que a voz natural dela, vocês vão ouvir, é só dela, é única. E o que ela empresta para todas essas marcas é o talento de saber transmitir por meio da voz conceitos e personas das mais variadas. A minha convidada de hoje é a doutora Simone Clias, e o assunto é muito bacana para quem quer empreender nos dias de hoje, em que as marcas, elas representam também atitudes, ou para quem simplesmente vive nesse mundo e quer estar conectado às novas tendências. Afinal, a voz está se tornando cada vez mais importante como uma interface tecnológica, como um instrumento de branding e como uma condutora em experiências narrativas imersivas. Simone, tem tanto assunto que eu quero falar com você hoje. Menina, tudo bem com você? Bom, essa apresentação da Pathy, quer dizer, já olhei meu dia, olha onde ela está, gente, que lugar maravilhoso. Eu saí um pouquinho desse nosso mundinho fechado, né? Que bom, Pathy, que você está aí. Menina, a gente, nessa quarentena, precisa de sol. E eu vim pela primeira vez, eu saí do apartamento e a gente veio para o interior e consegui esse sol. Eu falei, ah, eu vou fazer ao ar livre com ela. Eu sei que ela vai estar com um som profissional maravilhoso, incrível, mas eu estou com sol, tá? E você também está numa praia incrível, hein? Eu estou numa praia, você sabe que eu não sei onde eu estou, mas tudo bem, mas tem um mar bonito, eu estou feliz. Eu gostei dessa praia, acho que várias pessoas que usam o Zoom usam essa praia, mas tudo bem. E se tiver criança correndo? Tá, mas se tiver criança correndo também, tudo bem, entendeu? A gente vai, entendeu? Duas crianças brincando no Zoom, né? Não, brincando na realidade virtual, né? Essa é a realidade virtual, esse é um dos nossos assuntos também. A voz como condutora das experiências imersivas, né? A gente está se hiperconectando agora. Me fala um pouco do que você viu acontecer com a voz, agora sim, falando da importância do áudio nesses tempos. Bom, vou colocar o estúdio de volta. Vamos falar sério. É, vou falar sério de voz. Bom, eu estudo, eu sou locutora, estudo voz como interface há uns quatro anos. Desde quando eu, uns quatro, cinco anos, quando eu fiz uma matéria pra Sound on Sound, e eu entendi as possibilidades da voz, primeiro como condutora numa experiência de realidade imersiva, realidade virtual. E depois eu fui frequentando festivais como o South by South, eu vou desde 2017, nesse festival de inovação. E eu fui muito como curiosa e 2017, 2018, quase não tinha conteúdo de voz, de áudio, dentro de um festival de inovação. Como o South by South, acho que é referência. Só que em 2019, eu percebi uma renascença, um boom dentro do próprio festival. sessões e sessões sobre podcast, áudio aumentado da Bose, plataforma de áudio espacializado, Traverse, voz como interface em 500 painéis. Então, de um ano pro outro eu senti, né, essa renascença, porque o áudio sempre foi importante, pra mim sempre foi. Mas agora com essas possibilidades de voz como interface e podcast, podcast, a gente tá numa nova fase, né? Então, a valorização do áudio tá muito grande. A produção de conteúdo em áudio não para de crescer, né? Eu acho que esse boom dos podcasts contribuiu bastante pra isso, né? Mas tem também a questão das interfaces, né? Então, você tem o crescimento dos assistentes de voz ou dos bots por voz, né? Então, é muito interessante como isso vem crescendo e vem mudando comportamentos, né? A gente que tem criança em casa e vê os nativos digitais, né? Que estão crescendo com Google Home em casa ou com Alexa. E eles começam a se relacionar com robôs como se relacionam com pessoas. O que você acha que é possível já perceber em termos de mudança de comportamento nesse sentido? Principalmente em países onde a penetração dessa tecnologia tá muito maior, como Estados Unidos, a gente já tá vendo coisas, reflexos na sociedade, né? Então, crianças nativas digitais que crescem como Alexa, um Google Home em casa, um Google Assistant, elas começam a acreditar que aquele ser já é... Se você se pergunta pra uma criança, quantas pessoas tem na sua casa? Mamãe, papai, irmãzinha e Alexa. Eles já conseguem... Muito isso tá acontecendo, né? Porque é um ser. E aí, como que ela se relaciona com aquele ser que normalmente tem vozes sintéticas femininas? No imperativo. Alexa faz isso, Alexa me resolve isso, me resolve aquilo. E aí, a gente tá percebendo lá, principalmente na sociedade norte-americana, que isso se reflete com a relação que essa criança tem na escola com a professora, que é uma figura feminina também. Então, ela vai falar no modo imperativo. Por que que com uma máquina ela fala de um jeito e com a professora ela vai falar de outro, né? Tem surgido até movimentos pra se tratar bem os assistentes virtuais, né? Então, pra você continuar com gentileza, porque isso é muito perigoso, a gente perder a gentileza na voz, né? Se você fala só dando ordem, você para, esquece o por favor. Lá em casa, por exemplo, a gente sempre pergunta, Google, ok, Google, faz uma pergunta, por favor, né? E pra gente criar esse hábito, realmente, e não se deixar perder essa educação, essa gentileza, esse tom de voz mais confortável, né? Mas isso é importante porque você tem criança, porque pra adultos, a gente tá se relacionando com uma batedeira, né? Pra gente, a gente consegue entender que a Alexa é uma batedeira que fala, ou, por exemplo, tem geladeira que fala, ou a privada que fala, quer dizer, pra gente, a gente consegue separar. Tem fogão, forno de micro-ondas, relógio, você fala com objetos, né? É interessante isso, mas eu acho que essa geração que tá se relacionando agora, tá aprendendo a se relacionar com o outro, é importante você manter essa gentileza. Mas você tem razão, eu tô falando com uma batedeira, eu vou falar, por favor, bate no meu bolo. É, e assim, é isso, né? Agora, aí a gente pode, né, a gente tá falando também pra um público feminino, e tem várias questões da voz feminina, nem vou me estender nisso aqui, na nossa conversa, mas a Unesco lançou um relatório ano passado, o I Blush If I Could, falando sobre, que aí não é só sobre educação, mas é assédio contra as assistentes, tentando reverter esses assédios. A gente teve um outro case, o Hey, Update My Voice, esse ano, brasileiro, também, tentando provocar mudanças na maneira com que as assistentes se relacionam com assédios e... Como elas respondem, o I Blush If I Could, é como ela responderia, foi uma primeira versão, mas agora ela já responde de uma forma mais empática a assédios, por exemplo? Exato, o I Blush If I Could é o que a Siri respondia, se você assediasse ela, ela fala, ah, eu poderia ficar corada, eu ficaria corada se eu pudesse. Não, ela já foi reprogramada, ela não fala mais assim, e o Hey, Update My Voice propõe uma coisa diferente, até educativa, né? Olha, você sabe quantos casos de assédio acontecem? Eu não sei em que pé ficou esse projeto, mas é isso, acho que a gente tem que questionar também o outro lado, né? As questões são muito complexas, são novas, mas a gente tem que pensar num todo, né, Pathy? E você falou de uma questão de... das mulheres serem mais frequentes, né, nesse... como assistentes de voz. Por quê, hein? Vamos falar das origens? Porque a gente comanda mesmo as casas? Porque a gente fala com jeitinho, porque a gente é mãe? Por quê? Tudo isso, primeiro, porque a gente é mãe, isso é a primeira... a primeira voz que a gente ouve no útero, ainda no útero, é a voz materna. Então, não é possível dissociar a voz materna com nutrição, conforto, carinho, atenção, né? Tudo isso que você falou, isso é um fato. Só que, vamos voltar lá, a primeira assistente foi a Siri em 2011, 2010, 2011, e ela, antes dela ser criada, o pessoal estudou pra caramba, né? Porque, né, é o que a gente... eu vou tentar resumir, mas tudo é estudo, né? Então, um pesquisador, professor da Stanford, chamado Clifford Nash, ele até lançou um livro com pesquisas de psicologias, de voz, como interface, em 2005 ele lançou esse livro. E, vai, vamos resumir, o que ele identificou é que a voz feminina sintética é percebida como uma melhor professora de assuntos de relacionamento e amor, e a masculina, como melhor professor de assuntos técnicos, a voz feminina é percebida como uma pessoa que pode te ajudar a resolver seus problemas, enquanto que a masculina, ela vai lá e resolve pra você. Então, o que a gente fez? A gente nada mais do que transportou a situação ou preconceitos da sociedade para o contexto de máquinas, que são programadas por nós, humanos. Então, é só pra gente prestar atenção em tudo isso também, né? Porque essas assistentes, elas são programadas por nós, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Pois é, interessante. E a voz delas tá ficando cada vez mais natural, né? Ou mais naturalista. Sim. E aí, eu queria entrar na questão das personas para as marcas, né? Que é o que você faz, até falei na abertura, eu ouço você no GNT, eu ouço você na TAM, são vozes diferentes, elas têm personalidades diferentes, né? A gente te ouve em algum comercial, a gente percebe que você estudou uma outra postura, né? Pra fazer aquela voz. Isso é super interessante ver no trabalho de uma locutora profissional, como você tem essa versatilidade. Mas quais são as perguntas? E as assistentes virtuais hoje, elas são cada vez mais naturais? Ou o que que normalmente vem na personalidade de uma assistente virtual? Neutra? Voz neutra? O que que vem? Depende. Por exemplo... Obrigada por tudo que você falou. Vou dar só um exemplo da Alexa. Alexa. A Alexa brasileira, ela é totalmente diferente da Alexa japonesa. Tem isso também. Você, quando vai localizar um conteúdo, você tem que se apropriar do que é a cultura local. Então, a Alexa japonesa não é tão amigável e tão querida quanto a Alexa brasileira. Então, a Alexa brasileira, ela tem um jeitinho da gente. E também depende de qual assistente a gente tá falando. Se a gente tá falando de um assistente de um banco, ela não pode, talvez, ser tão querida e tão amigável e tão brincalhona. Talvez não caiba, né? E a mesma coisa com as pessoas, como você comentou, o Latam ou o GNT. O que que acontece? Quando um trabalho é... Quando você é voz de uma marca, você recebe um relatório mesmo, né? Você é um instrumento. Nada mais do que um instrumento. A minha voz, a minha interpretação pra aquele conjunto que foi criado por um monte de gente, né? Eu tô junto de um processo, eu tô junto com um time. Então, por exemplo, no Latam, eu recebi mesmo, né? Quantos anos ela tinha, o que que ela fazia, quais são as características e como ela vai se comportar em cada situação. Porque no Latam, eu gravo também todos os comandos que acontecem dentro do avião. Então, quando ela recebe você ou quando ela fala de uma turbulência ou alguma coisa. Então, como é aquela persona, como que ela vai se comportar em diferentes lugares. Então, na hora que a gente foi gravar, foi super. E quando a gente grava, sempre é muito pensado. E hoje, como que é a voz da empresa durante a pandemia? E como é agora, nessa nova fase? Porque tudo muda, né? Então, muitas vezes é a voz que o consumidor tá... É o primeiro contato que ele tem com aquela empresa. Então, quais características que você quer atribuir à sua marca? Você quer que a... Desculpa. Não, imagina. Pode terminar. Você quer que a voz da sua marca seja algo identificado com o seu público? Ou você quer que seja uma coisa aspiracional? Você quer que ela seja diferente? Você quer que ela seja igual? São estratégias. Como o guia que você vai ter da parte visual da marca, você tem um guia sonoro também. É, e isso é muito interessante para as empreendedoras, tentar identificar qual é a personalidade da marca delas, né? Então, é muito interessante quando a gente constrói uma marca, tentar entender, é feminino ou é masculino? Que idade tem? Quais são as outras perguntas que você costuma ter nesse relatório? Só para a gente poder fazer essas perguntas. É uma linguagem mais informal, mais bem-humorada, quer transmitir segurança, o que mais? Exato. Idade, se é casada, quais são os hobbies, o que ela faz, o que ela tem de personalidade, o que ela tem de defeito, o que ela tem de qualidade, o que ela quer passar para o consumidor. Olha que legal. Porque isso faz toda a diferença. Porque não é só a voz, é isso que tudo que você falou. Não, tudo bem, Pathy. Pathy, você quer, eu coloco, você quer ficar mais à vontade, eu vou de novo para São Francisco. Você vai para onde? São Francisco, nossa. Eu não tenho muitas opções, peraí, tem uma grama aqui. Aqui, querida, eu encolhi as crianças, eu estou nesse momento agora. Não, mas está ótimo, está ótimo. O que gostou desse sol, gente? Fazia tanto tempo que eu não tomava. Mas voltando às perguntas. Eu acho que tem essas perguntas que são super importantes para a gente definir a nossa própria empresa. E esse pode ser um grande ponto de partida, entender quais desafios ela já superou, porque isso traz força para a marca, o que você quer revelar. E o que é mais importante hoje, nesse momento que a gente está vivendo, é a gente ser muito transparente e ser muito honesto. E isso, eu acho que a voz, ela pode te transmitir, ou acolher esse consumidor, ou dar aquele tom de otimismo, né? Qual é o tom do momento? O que você tem mais gravado? Olha, durante a pandemia, a gente está nessa montanha-russa. Acho que todo mundo que está assistindo a gente sabe o que eu estou falando. E as marcas, elas foram, elas responderam muito rapidamente. Eu fiquei muito impressionada com o nosso mercado publicitário brasileiro. Eles foram geniais. Então, eu até vi algum, né, da PepsiCo, que eles tiveram que cancelar alguns lançamentos. Deu uma chacoalhada geral. Então, assim, o que a marca podia comunicar durante a pandemia? Não dá para ficar falando sobre um batom maravilhoso na primeira semana da pandemia. Não dá, não dá para lançar o batom 24 horas. Não dá, né? Então, todo mundo teve que se reinventar e comunicar essas invenções para o consumidor final. Então, a gente viu um movimento muito grande de textos muito profundos. Porque a gente não podia abrir câmera, né, nos primeiros meses. Então, estava todo mundo ou fazendo animação com uma voz e um texto e uma trilha. Então, de novo, o áudio ganhou uma importância vital para diferenciar as campanhas. Se recorreu a esse recurso da voz, áudio e texto. Porque a imagem estava muito parecida. Eram sempre imagens ou de arquivo, as mesmas. As trilhas, muitas vezes, as mesmas. Ou imagens dentro de casa. Também muito parecidas. Então, a gente sentiu. Eu entrava aqui para gravar. Muitas vezes, eu saía exausta, assim, de tanta emoção, de tanta coisa. Porque a comunicação estava precisando ajudar a gente naquele período de início de adaptação. Fiz muitos treinamentos também para equipes que foram forçadas a ter home office. Porque não foi um home office, ah, legal, vamos lá, essa transformação digital aconteceu. Não, foi uma coisa forçada. Mas as pessoas, elas agiram com muita velocidade. O que a gente está sentindo agora na publicidade também, é tentar entender qual é essa nova fase. Porque não dá mais para a gente carregar tanto como a gente estava carregando nesses últimos meses. Então, a gente sente, por exemplo, um case que eu acho incrível, da pipoca com guaraná que foi relançado. Que é fã, que é em casa, que é nostálgico. Ainda é em casa, ainda é distanciamento social e tal. Mas é uma coisa que eu não paro de comprar guaraná por causa disso. Eu fui extremamente impactada. Eu como pipoca aqui e eu estou comprando guaraná na pandemia. Que legal. Quais são as soluções, né? O que a gente pode comunicar? Você acha que é leveza? E de que maneira? Porque às vezes o áudio ou a solução é você exatamente tentar trazer, por exemplo, é um momento tão dramático que a gente está vivendo, né? Porque a gente ainda está com índices altíssimos de mortes acontecendo todos os dias. Mas se a gente for nesse tom dramático aí, que as pessoas, meu Deus do céu, né? Não vão ter ânimo para seguir. Então, a gente, a ideia é fazer exatamente o contrário. Trazer um pouquinho de leveza, acolhendo tudo isso, né? Também não dá para negar. Mas o acolhimento talvez seja a palavra do momento. É ficar ligado com o que está acontecendo para poder oferecer algo mais, né? Mais, para tirar daí. Brilhante, Pathy. É isso mesmo. É o acolhimento mesmo. E é o olhar para o outro. É o olhar para a sociedade. É olhar o que a sua marca pode fazer de impacto positivo nessa história toda. E não só da boca para fora, mas da porta de dentro para fora. Do que você está fazendo efetivamente, né? O que a sua empresa... A gente está num momento muito de valores, como você falou, de honestidade. E o consumidor saca. Se você começar a falar de alguma coisa que a sua empresa não é aquilo, não fala. Ou faz, faz e fala. Mas não fala uma coisa que você não fala. Faz, porque agora não está mais colando. As pessoas não... Total. Não dá, mas não acreditam mais. Agora, uma coisa que virou já normal, né? A gente aqui conversando, e eu acho que isso salvou a nossa vida esse tempo todo. É permitir essas conexões todas que a gente tem feito. Então, essas conversas que eu tenho feito com as mulheres me alimentam, me nutrem. Nutriram a minha quarentena inteira e tem sido assim. Um, para você ouvir o que está acontecendo na vida das outras pessoas e você ter referências sobre outras perspectivas. Senão você fica muito ligado com o que está dentro da sua casa e parece que aquilo é a única coisa que existe. É a realidade, né? Mas os eventos virtuais, eu acho que essa é a grande riqueza. Porque a gente aprende com cursos, a gente se conecta com novas pessoas e você tem feito bastante aí no estúdio. E tem feito com formatos diferentes. Eu queria que você falasse um pouco disso. Porque parece que o Zoom a gente já se acostumou, não é nem mais novidade. Essas outras plataformas, Teams, Hangouts, todo mundo já sabe usar, até qualquer criança. Mas tem outros ambientes virtuais mais divertidos, mais fun. Como é que funciona? Tem. Bom, falando ainda de adaptação à nossa realidade, esse estúdio aqui que você está vendo, um pedacinho, eu usava só como áudio, né? Para gravar minhas locuções aqui, tem o meu outro microfone e tal. É, enfim, aqui eu era o meu lugar de gravar áudio. Mas eu apresento eventos. E aí, o que acontece? Os eventos que... Não, eu apresento palestro, faço mediação e sou curadora. Eu estou totalmente voltada para esse mundo de eventos. E aí, o que acontece? A gente está transportando todos esses eventos para o online, né? Então, eu estou apresentando eventos aqui. Mas ainda os eventos que eu apresentei foram em Zoom, tá? Também, a gente também tem que entender... Depende do evento, tá, Pathy? Então, os eventos que eu estou apresentando aqui são em Zoom, mas também está tudo bem, porque fica aquela coisa próxima, sabe? Você, tem gente passando. Está tudo bem, Pathy. Não tem problema de ter gente passando. Não tem problema de cair minha internet. Está tudo certo. Então, eu estou aqui apresentando, as pessoas estão lá nas suas casas. Fica aquela coisa gostosa. A gente faz uma pausa para café. Todo mundo toma café junto e tal. Isso é uma realidade. Eu aqui também, por exemplo, o South by South, eu fui selecionada para ser palestrante nesse ano. Estava toda feliz que eu ia para lá e tal. Não rolou. A minha sorte foi que eles transportaram a... Eu ia ser mentora. E eu acabei sendo. O festival não aconteceu, mas as mentorias aconteceram e de forma muito mais rica. Porque a mentoria no South by South, a gente tem 15 minutos. A mentoria que eu dei para as pessoas que tinham se inscrito, teve mais de uma hora. E eu ainda continuo mentorando elas. É mesmo? Então, assim, continuo, porque são... Eu dei uma hora porque eu quis. O festival falou, ó, você tem 15 minutos. Eu não fiquei 15 minutos porque eu queria ficar com aquelas pessoas. E até hoje a gente troca e tal. E as trocas que estão acontecendo, né, são muito ricas. Aí vamos falar de outros eventos. Estão acontecendo outros eventos também, onde a equipe, os apresentadores vão para o local. E as outras pessoas assistem em casa. A gente tem eventos como o TEDx, que aconteceu. As pessoas foram de carro lá no Palmeiras. Que também é fã, né? Você vai de carro. Eu não fui. Eu assisti o TEDx por internet. Mas eu acho que seria muito legal. E aí vamos lá para aquilo que eu estava te falando lá do Virbela. Que aí foi a sensação da minha quarentena. Eu... Teve um grupo de desenvolvedores de realidade virtual aumentada e mista. Que começou a pensar em soluções para o que a gente pode fazer para transportar eventos para o mundo online. E eles descobriram essa plataforma, a Virbela, que já existia. E o Laval Virtual, que era um evento próximo do Salpai, aconteceu nessa plataforma. Eu andei de lancha lá dentro, Pathy. Caí, derrubei um amigo na lancha. Dei high five com os amigos. A gente teve a possibilidade de encontrar gente de todo mundo. Sei o que é. É um cenário... É um cenário como se fosse a vênia do festival. E as pessoas estão lá circulando. Mas você vai andando com o seu avatar. Como é que isso funciona? É isso. Gente, é super surreal falar sobre isso. Mas assim... Primeiro que a experiência imersiva, ela é... Eu tive sensações reais que eu estava lá dentro e estava me divertindo. Eu chorava de rir. Esse Laval Virtual foi um evento sobre realidade virtual. Ok, com palestras em vários venues. Então, vários... Você quer assistir a palestra da Pathy, você vai no auditório 1. Quer assistir do Clóvis, vai no auditório 2. Enfim, você tinha todas as suas possibilidades. E aí você, por exemplo, está na plateia e eu vejo as outras pessoas que escolheram essa mesma palestra. Exato. E você tem um chat que você pode conversar com a pessoa. Então, como no Zoom. Você vai lá ver quem está com o seu lado. Conversa, tal. E você pode também marcar de encontrar com a pessoa. Então, a gente fez uma reunião do XRBR, que é uma associação que eu faço parte. Eu sou da diretoria. A gente fez a reunião do conselho lá. Então, a gente marcou um lugar, entra uma palestra ou outra. Sentamos numa mesa mesmo. Cada um com o seu avatar e tivermos a nossa reunião lá. Que legal. Gente. Sabe? E tinha um mar, Pathy. Tinha um mar lá em Laval. Então, essa lancha que a gente andou foi no mar. Quer dizer... É o que você estava falando. Do encantamento do conteúdo imersivo e de sair da caixinha. De inovar mesmo. Que é um pouco isso que vocês estão fazendo no XRBR. Me conta o que é essa associação e o que ela está trazendo. Porque eu acho que esses conteúdos de realidade aumentada, realidade virtual... E eu quero saber qual é a diferença exatamente de uma coisa ou outra. Que eu sempre me confundo. Esses conteúdos ainda são novos para o Brasil. A gente ainda tem... Poucas pessoas têm óculos de imersão. E eu acho que é tão rico. Porque você se movimenta e muda o cenário. Eu quero muito escrever para isso. Porque eu acho que deve ser uma narrativa não linear. Incrível. Que você tem que imaginar como é que o espectador está se movimentando dentro daquele cenário. Então, me conta o que está vindo por aí nessa associação. Eu fico arrepiada só de pensar. Você dentro desse negócio. Porque você vai somar muito. Eu vou te apresentar para a galera. Oba! A gente tem muita gente migrando para essa área. Mas não é migrando exclusivamente. Tem o Tadeu Django, um grande cineasta, que ele produz para conteúdo imersivo. Então, é só para, de novo, sair da caixinha. Dar uma chacoalhada. XRBR é uma associação de empresas que trabalham com XR. Que é realidade aumentada, mista e virtual dentro do Brasil. Qual é a diferença entre eles? Vou dar uma resumida bem grande. Claro. Realidade virtual é quando você está dentro de um mundo totalmente produzido por um computador. Um mundo digital. Então, você tem que usar um headset, aquele óculos. E você, que ele tapa totalmente a sua visão do mundo exterior. E você está totalmente imerso dentro daquela realidade que foi criada para você. Realidade aumentada é o Pokémon Go. É o filtro do Snapchat. Você está lá no seu elemento natural. Você nessa fazenda, nesse sítio maravilhoso. E elementos digitais na sua frente. Aí pulam personagens aqui. É. Virtuais. Ou aqueles filtros que você coloca na frente. Aquelas máscaras e tal. E a realidade mista, ela é uma realidade aumentada um pouco mais com complexidade. Ela tem mais interatividade. Esses elementos, você vai ter uma interação com muito mais profundidade. Bem básico. E é isso. O que a gente está fazendo é fomentar e desenvolver esse ecossistema. Tem algumas empresas já pelo Brasil todo. E é o que a gente faz. A gente tenta conectar as pessoas. Por exemplo, você, eu quero escrever para isso. A gente vai te conectar com quem está produzindo. Porque ainda é uma indústria no Brasil que... Eu não quero dizer que está começando. Porque tem gente que já no XREG, BREG trabalha com isso há 10 anos. Mas está começando a se fortalecer e a aparecer. Vai. A associação tem um ano e meio. Então... E o papel da voz nisso? Porque eu achei super interessante você, como uma das fundadoras da associação, ter esse olhar tão forte para a voz. Porque o que a gente vê nesses filmes que já estão disponíveis por aí, que você vê no celular, dentro do óculos. Você vai para esses cenários muito... Parece um game, né? Parece um jogo. E aí você se transporta. Aliás, tem um episódio do Black Mirror, que é sobre isso. Que foi o que teve uma gravação aqui no Brasil. O personagem, ele põe o óculos e ele entra no jogo. Ele vive aquilo, né? Então, é até um jogo de luta. E ele vive aquilo como se estivesse realmente acontecendo na realidade dele. Mas e a importância do áudio nisso? Porque o visual é muito impressionante. Mas me fala do áudio e da voz. Se o áudio não estiver conectado com as imagens, se não estiver adequado às imagens, a conexão não vai acontecer. Vai te dar um ruído e você vai ser tirada dentro daquele ambiente. Ele tem que ser convincente para você. Não só a imagem, como o áudio. E não só a voz, é o áudio, né? Para acontecer a imersão, o áudio ganhou uma força gigantesca. Inclusive também, Pathy, até como você estava falando na parte de roteiro, o áudio te ajuda até a conduzir a experiência. Porque quando o usuário está lá imerso na realidade virtual, ele ganha muito poder de explorar o que ele quer explorar e tudo mais. Então, uma das formas que os diretores, os produtores têm para chamar a tua atenção e para conduzir a tua experiência, são com as dicas sonoras. Então, se colocar um cachorro latindo atrás de você nesse instante, você vai se virar. Instintivamente. Por exemplo, passou uma bicicleta. Exatamente. Eu estou louca para me virar aqui. Pois é. É, porque isso vai te chamar a atenção. Então, dentro de um conteúdo imersivo, você usa o áudio, a voz, para a mesma coisa, para você orientar o olhar do usuário também, né? E a voz lá dentro é um mundo à parte, porque você também tem que pensar que eu estou projetando, falando com você, então eu estou falando mais projetado e tal. Mas se eu estiver falando dentro da tua cabeça aqui, ó, aqui, eu vou ter que tentar ter uma projeção um pouco menor, ou vou tentar ter uma naturalidade muito maior, sabe? A voz tem que estar totalmente adequada com o conteúdo imersivo, né? Tem que ser, é outro tipo de trabalho. Tem aquele áudio, aquele que é, ele vai te rodeando, tem até um vídeo super famoso, não é um vídeo, é um áudio, mas ele é tão real, que eu acho, do barbeiro, né? Ele vai cortando o seu cabelo e você vai sentindo, realmente, ele dá a volta na sua cabeça, né? Onde é que ele está cortando? Se é franja, se é atrás, se é de um lado ou do outro, é incrível. Realmente é mágico, né? O que se pode fazer com a voz é tão simples, né? Se a gente for para os... Poxa, a gente aprende a falar antes de aprender a ler. É tão auto-explicativo por que a voz é mais importante. Mas é só agora que a gente está conseguindo, realmente, que a tecnologia seja tão simples, né? Que a gente possa conversar com objetos, que a gente possa, de forma natural, conversar, realmente, falar, né? É bem o que você está... Nossa, que legal, você conectou mesmo com a voz como interface, né? Que é o jeito que os brasileiros se comunicam com o WhatsApp como ninguém, né? Porque é muito mais acessível. Às vezes você tem uma dificuldade de escrever, mas você vai lá e grava para os seus... Então, a voz como interface, ela é muito acessível. Ainda não entrou no Brasil como no mercado lá de fora, mas ela tem um potencial gigantesco aqui. E eu acho que é questão de muito pouco tempo. É questão de tempo, sim, mas de pouco tempo, né? A gente agora teve essa acelerada em relação às tecnologias. Então, que as pessoas se conectaram, de fato, a essa transformação digital que foi feita na Marra em três, quatro meses. Possivelmente, a gente volte para um mundo, claro, presencial, mas muito mais híbrido do que antes, né? Usando as facilidades da tecnologia também, levando isso para diante. Mas eu acho que o mais importante, por isso que eu queria tanto falar contigo, é a gente poder se aprofundar nessas novas possibilidades, né? Então, tem realidade aumentada, tem realidade virtual, tem a voz como interface, tem a voz como personalidade para marcas. Então, a gente precisa estar atento a essas possibilidades para poder conhecer esse novo normal, que eu também não gosto do termo, mas conhecer e construir esse novo normal, que é mais importante do que conhecê-lo. Saber que a gente tem várias ferramentas, né? Você citou algumas dentro da área que eu estudo, mas dentro de cada área, né? Então, uma ilustradora pode achar várias alternativas para sair da caixinha também, uma jornalista, como você está fazendo, né? A gente tem que entender dentro do nosso próprio negócio, né? Nós, estamos falando para muitas mulheres empreendedoras, como é que a gente pode inovar dentro do que a gente já sabe, né? Então, aproveitar o que a gente já sabe, olhar para o lado, ver o que está rolando, com quem eu posso conversar, com quem eu posso somar forças, né? Para tentar ampliar e se reinventar. Eu acho que é uma oportunidade única que a gente está tendo durante esse isolamento social, de repensar, de... Somos forçados a essa transformação digital a ser acelerada. Então, vamos tentar usar isso no nosso favor, né? Simone, super obrigada. Adorei aí o papo com você e a gente falar dessa importância da voz cada vez maior em tempos de hiperconexão, em tempos de voz como interface, em tempos da gente olhar as marcas como elas se posicionam mesmo. Isso é super importante para a retomada. E com a possibilidade da gente realmente encontrar novas realidades nesse mundo de realidade aumentada, virtual e experiências imersivas. Obrigada pelo seu conhecimento e compartilhar com a gente, foi muito legal. Obrigada pelo espaço. Parabéns pelo que você está fazendo. E eu deixo de novo a dica aqui para quem assistiu esse episódio, para não perder os outros, que são incríveis. E parabéns. Continua aí firme e forte nesse sol ensolarado, Pathy. Um beijo. Um grande beijo. Obrigada. Tchau. Obrigada a você. Obrigada. 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 Obrigado.